O que é a independência? Um doc drama sobre ali a galera da AMAN, da Academia Militar das Mulheres Negras, que é onde formam os oficiais aí de carreira do Exército. E pedir pra você, Gabriel, se apresentar um pouco rapidinho como é que você foi parar no cinema. Eu sou o Gabriel Matar, eu tenho uma produtora chamada Combate Filmes. Na verdade eu estudei faculdade de desenho industrial, desenho de produto na faculdade da cidade, depois fui morar em Nova York. Eu morei um tempo na Europa, depois em Nova York, e lá em Nova York eu comecei a estudar cinema. E quando eu voltei pro Brasil, eu conheci um diretor austríaco e eu virei assistente de direção de publicidade, cara. A gente fazia muito comercial pra global, né? E eu era assistente de direção, eu fazia os tratamentos, fazia os storyboards, fazia as pesquisas de arte. E no set fazia aquela... tocava o set junto com ele, né? Então a minha escola foi muito prática, né? Na publicidade mesmo, né? Da hora que tem outra pegada também do cinema, né? Aí o cinema, pô, sempre foi um grande sonho, né? Só que a gente precisava ganhar dinheiro, precisava fazer as coisas e a gente acabou fazendo publicidade. Então eu sempre fui louco por documentários. E o primeiro que eu fiz foi um documentário curta durante as manifestações de 2013. Eu ia pras ruas com a câmera na mão e filmava aquele circo todo, né? Os manifestantes, os policiais, os black blocks. Eu filmava essas coisas todas. Fiz dois documentários nessa época. Depois eu fiz um documentário de surf também, que foi muito bacana pra mim. Aí depois eu fiz um... tudo isso mini-doc, né? Fiz um mini-doc também em Nova York sobre um amigo meu que faz bicicletas. Sempre numa pegada muito pessoal e artista, né? Mas começou assim. Então, assim, eu e minha produtora, a gente tem alguns projetos de dramaturgia, né? Que a gente é louco pra fazer. Mas esse documentário acabou sendo mais viável, né? Entendi. Engraçado. Em 2013 eu tava no quartel. Eu tava na Polícia do Exército nessa época vendo as manifestações, essa coisa louca, de outro lado, né? De dentro do quartel. Bem diferente. Agora, sobre o Irmãos por Escolha, conta um pouquinho pra gente qual foi a ideia inicial desse projeto. Cara, a ideia inicial veio do meu primo. O meu primo é um ator da Rede Globo. Ele tava fazendo uma novela chamada Salve Jorge. E pra ele fazer o personagem que era um capitão do Exército, a mãe abriu as portas pra que os atores fizessem laboratório lá dentro. Ele fazia um capitão de cavalaria e ele ficou lá no parque da cavalaria e fez um exercício inopinado junto com os cadetes. E no mesmo dia, na madrugada, ele me ligou e falou, cara, você tem que vir pra cá, você tem que fazer um documentário aqui, você vai gostar. E eu lembro muito bem dele me contando o espírito de cada arma, né? O espírito da infantaria, da cavalaria, da artilharia, da comunicação, material bérico, entendência. E isso me chamou muita atenção, né? Como que dentro do Exército tinham muito mais coisas do que eu conhecia, né? E ele falou muito do espírito de corpo, da camaradagem, que era muito forte, que ele foi tratado como se fosse um deles e que todos se ajudavam muito, né? E como tanto eu quanto meu primo, nós perdemos nossos irmãos quando nós éramos pequenos, né? Aos 12 anos, eu perdi meu irmão, um ano seguinte ele perdeu dele. Esse tema de camaradagem e irmandade pra gente sempre foi muito forte, né? Foi isso que foi a partícula inicial lá em 2014. Ah, entendi. É, só pra explicar um pouco pra galera que nos ouve, que geralmente acho que não tá familiarizada, as armas são meio que os departamentos, pra deixar mais analogia parecida, né? Dos departamentos do cinema. Tem a fotografia, a arte, a direção, essas coisas. No Exército existe as armas, né? Artilharia, cavalaria, infantaria, em tendência. Mas que fique bem claro que a infantaria é a rainha das armas. Mas aí, sacanagem. Sacanagem. A infantaria é o combate a pé. Aí tem essa sacanagem entre as armas, essa brincadeira entre eles. É, tem uma pergunta agora. Eu não tenho nada. Mas essas divisões são só do Exército? Ou é da Aeronáutica e Marinha também mantém essas divisões? Não, aí as outras forças vão ter divisões diferentes. A Aeronáutica, eu sei que também tem infantaria. Mas aí, por exemplo, a Aeronáutica não vai ter uma cavalaria. Não vai ter. Eles são diferentes. Entendi, entendi. Tem a saúde também, Fábio. Tem a arma da saúde, que são os médicos, os enfermeiros. É, é que falar arma, para a galera vai pensar na arma física, uma pistola, um fuzil, não. É só a divisão que se chama arma. É tipo uma armada. É uma especialidade. É, é um departamento. Falar departamento fica mais claro. Entendi, entendi, entendi. Pode falar, Gabriel, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que essa, eu achei muito interessante, né, logo no início, me chamou muita atenção, que as pessoas costumam achar que o soldado é tudo igual e que vira robozinho, né? E, de cara, o fato de você escolher uma especialidade já mostra uma separação pelo tipo de pessoa que cada um é, pelos atributos inerentes daquela pessoa, daquele indivíduo que cada um tem. Eu achei isso muito interessante. Então, quem tem alguns atributos como coragem, iniciativa, rusticidade, acaba indo para a infantaria, né? Quem é um cara mais perfeccionista, mais calculista, até introspectivo, acaba indo para a artilharia, né? Então, cada arma tem sua peculiaridade e isso mostra como, me chamou muita atenção, como o exército, ele vai buscando a sua vocação lá dentro e não tentando te formatar dentro de um padrão, né? É, isso aí. Acho que, para ficar mais claro para o Fábio e para a galera também, eu vou explicar um pouquinho. Infantaria é o combate a pé, cavalaria é um pouquinho óbvio, mas é a turminha dos cavalos e também dos blindados, né? Dos tanques, essas coisas. Artilharia também é a turminha do obozeiro aí, daqueles quatro, cinco caras que vão operar ali um canhão. E tem também essa que é a intendência. A intendência é meio que a produção. É a logística que vai fornecer comida e essas coisas para as outras armas também. Cara, exatamente. Eu sempre fiz esse paralelo lá dentro, para os militares, inclusive, como era parecido com o cinema, né? A infantaria é a equipe de câmera, né? Com certeza. E aí você pega lá a intendência, realmente é o produtor executivo, né? Ali que está tentando ver a logística, né? Então, é muito parecido. Inclusive, o organograma do exército é o maior que tem, né? Que a gente conhece. E logo depois vem o do cinema, né? Você pega um filme de grande produção, esses filmes americanos lá, um Transformers da vida do Michael Bay, ele tem um organograma igual ao do exército, cara. Tem um chefe de departamento, né? Então, você pega lá o general, que seria o dono do estúdio, ele manda no Michael Bay, que é o diretor, que manda no chefe de departamento de arte, de fotografia, de... nos atores, e aí vai se subdividindo, né? Muito parecido. Engraçado que até existe, né? Talvez veio mesmo do exército, que no exército tem as patentes, né? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, segundo e primeiro tenente, e no cinema também tem, né? Primeiro assistente, o primeiro assistente de direção, o segundo assistente de direção, o terceiro de câmera, e por aí vai. Gabriel, como é que rolou a autorização do exército para você fazer esse documentário ficar... Foram 100 dias, né, que você ficou gravando lá na ANUAN? Cara, quando eu escrevi 100 dias, já deviam ter uns 110, 120, cara. Agora eu já perdi a conta, eu tenho que fazer a conta novamente, mas passou de 100 bastante, né? A autorização foi muito simples, as pessoas têm uma tendência a achar que o exército é fechado, mas tem um termo que eles dizem lá dentro, que eles falam que o exército tem muros baixos, que ele está aberto para a sociedade, né? E a gente não tem essa impressão normalmente. Quando eu bati na porta, com o meu primo, né, que tinha estado lá dentro, mas a gente bateu na porta, normalmente como qualquer pessoa, um sentinela que estava de plantão de guarda ali no portão da ANUAN, ele nos encaminhou para a sessão de comunicação e lá a gente falou com o S5, que é o coronel responsável pela comunicação, o coronel Férez, que de cara gostou do... A gente apresentou a nossa ideia, ela era bem rústica ainda, né? Era só uma ideia mesmo, era só um bate-papo. Ele gostou tanto que ele encaminhou a gente para o comandante da ANUAN, que era o general, o general Tomás, que abraçou a ideia na hora. Cara, foi bem fácil, cara, para falar a verdade, despertar o interesse do comandante da ANUAN. Aí o comandante da ANUAN foi até a Brasília e lá ele teve que realmente desenrolar para conseguir essa autorização, mas a ANUAN se interessou muito fácil. Pô, foi bem fácil mesmo, né? Já ouvi relatos aí de algumas dificuldades em outros projetos, em outras unidades também. Mas eu acho que o interesse deles veio do... A gente apresentou o projeto como uma forma de humanizar a imagem do soldado e mostrar a camaradagem, a imandagem. Então, eu acho que esse mote foi o que interessou eles, que sobre isso eles têm muito lugar de fala, né? Sobre camaradagem, né? Entendi. É, existe uma camaradagem, uma coisa que eu ouvi bastante também foi quando eu servi, né? Espírito de corpo, essas coisas todas. Acho que seria bom também explicar um pouco da ANUAN, Fábio e também os ouvintes aí. De lá que saem os oficiais, provavelmente, quer dizer, poucos viram generais, mas o alvo de muitos ali é virar general, né? Todos os oficiais. Então, o cara vai... Ele presta uma prova e ele vai para Campinas, para a SPCX. E aí, ele fica lá um ano treinando e depois ele passa quatro anos na AMAN, que é aí que o Gabriel filmou o doc dele. E queria perguntar aqui, Gabriel, quais fases do treinamento que você gravou? Como é que você gravou, na verdade? Você pegou só um pessoal ali que já estava terminando o curso, os veteranos da AMAN ou você pegou a galera que estava entrando? Como é que foi? A ideia era pegar um pequeno grupo de cada ano, né? Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro e do quarto ano. Era como se tivesse alguns... A gente tem uns quatro, cinco personagens de cada ano. Então, assim, a gente cria muito e é muito interessante o que eles chamam de curso básico, que é o primeiro ano na AMAN. Porque é muito interessante você ver o cara que ainda é civil, ainda tem traços de um jovem que estava na casa da mãe há pouco tempo, iniciando seus treinamentos. Isso era muito relevante para a gente. Da mesma forma que o cara é do quarto ano, que você vai ver ele já pronto para ir para a troca. Então, sei lá, os dois extremos seriam a prova, a Fazenda Boa Esperança, né? Eles têm a primeira prova de campo do curso básico, que é numa fazenda ali na região de Resende, em que o cadete acampa por vários dias e faz diversas oficinas com tiros, de cavar trincheira, acampamento. Tudo isso, eles fazem marcha noturna. Tudo isso pela primeira vez. Então, assim, é muito interessante ver esse garoto saindo de baixo da asa da mãe e se tornando um militar, né? E na outra ponta, você vai ver um cadete do quarto ano já muito maduro, muito responsável, com uma postura perfeita de um militar pronto para ir para a tropa, né? E já fazendo treinamento de GLO, coisas mais complexas que serão empregadas esse ano, 2021, por muitos deles, em regiões tensas, né? Do Rio de Janeiro, das fronteiras do Brasil, né? GLO é a garantia da lei da ordem. Acho que você está com muito... Ficou muito tempo lá, está com muito vício de militar, está quase virando militar já. Gabriel, você fez uma campanha no Catarse, né? Acho que foi a campanha Flex, né? Você fez pelo Catarse, como é que foi? Rolou? Rolou aquela grana? Como é que foi? Então, quando a gente começou, em 2014, a gente tentou, através da Ancine, conseguir algum tipo de apoio e não conseguimos nada. Nem dinheiro de desenvolvimento, nem nada. E foi bem frustrante, né? Acabei, estava pegado com outras coisas de publicidade, ficou um pouco de lado. Em 2018, a gente retomou. Quando eu retomei, eu pensei em fazer o Catarse e cheguei a começar. Mas aí eu cancelei, porque eu fiquei sabendo que não era muito bom, na hora que você fosse vender o filme para os streamings, que ele tivesse sido produzido dessa forma, né? Teria dificuldade, eu fiquei sabendo que teria dificuldade de conseguir um espaço em streaming com coisa feita de crowdfunding. Então, eu abri mão do crowdfunding logo no começo, né? E a gente financiou de forma independente com a minha produtora mesmo. Ah, entendi. Quer dizer que tinha rolado mesmo, etc. Eu achei legal o seu projeto, que tem uma presença bem forte vocês nas redes sociais, né? Pelo menos, principalmente no Instagram. Vocês postam bastante coisa. Vocês estão, acho que, postando desde antes de produzir? A gente começou, a gente fez o Instagram ainda nessa fase de pré-produção, porque a gente teve o ok da AMAN no final de 2018, mas a gente precisava da autorização do novo comandante da AMAN, que tinha sido feita a passagem de comando. Então, nesse período, a gente abriu o Instagram e a gente foi, inclusive, filmar a primeira diária ainda sem a autorização do comandante. Só depois disso que foi feita uma reunião, a gente conseguiu a autorização do novo comandante, né? Então, a rede social foi feita nessa época e a gente já começou a postar desde o primeiro dia, muito nos stories, né? Que hoje em dia estão os destaques. Então, já tem um making-off inteiro ali de quase todas as diárias de gravação. Entendi. É uma coisa que existe em quartel, né? Essa coisa de mudar o comandante, né? Geralmente, os comandantes foram de dois ou três anos, mudou o comando dos quartéis, etc. Aí, existem algumas mudanças. Às vezes, tem para o soldado, a comida pode melhorar ou pode piorar. Fora isso, não muda muita coisa. Eu vi que você gravou algumas que tem lá dentro da AMAN, né? Que o cadete, ele já pode fazer alguns cursos de especialidade, né? Paraquedista, montanha, essas coisas. Você cobriu todos esses cursos? Como é que foi? Cara, excelente pergunta. Todos, não. Nós cobrimos dois desses cursos, que é o PQD e o Guerra na Selva. O PQD é um curso muito conhecido aqui no Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que é AMAN, muita gente não sabe. Mas PQD as pessoas sabem, né? E o Guerra na Selva também é super popular, por ser na Amazônia, né? Então, assim, muita gente conhece. Eu não sei por que eu escolhi exatamente esses dois cursos. Eu acho que eu escolhi realmente por carisma mesmo. Porque eu, desde criança, ouvia falar de PQD e chamava muito a minha atenção. E quando a gente começou a filmar na AMAN, me chamava muita atenção o nome Guerra na Selva e o facão que eles carregam, que tem uma cabeça de uma onça dourada. E as histórias que eu ouvi dos militares que contaram para a gente, as místicas envolvidas com a Amazônia, as lendas da Amazônia, as dificuldades da sobrevivência, eu não consegui ficar de fora. E a gente foi lá para Manaus, lá no CIGS, né? Que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Fomos muito bem recebidos e fizemos uma pernada, que eles chamam, né? Que é uma marcha de... Foi no total 16 quilômetros, chamada Onça Aérea. Provavelmente, nós fomos os únicos civis da história a fazer essa marcha. Que vai desde a clareira do avião. Em 1960, caiu um avião no meio da Amazônia. E não existia até então os Guerra na Selva, né? E uma pequena fração de infantaria foi lá fazer o resgate dessa aeronave. E desde então, eles cavaram uma clareira para resgatar os corpos. E desde então, eles decidiram fazer o curso de Guerra na Selva. E todos os anos é feita essa pernada, simbolizando a marcha que esses caras fizeram, né? E a gente acompanhou os cadetes, junto a alguns oficiais também. E foi incrível, cara. Foi uma experiência. Vou te falar, foi a coisa mais... O maior esforço que eu fiz na minha vida foi essa marcha. É, eu já ia perguntar qual que foi o mais desafiador. Já tenho a resposta aí. Eu acho que é bem conhecido o PQD, porque tem a brigada aí no Rio, né? Deve ter muita gente... Alguém deve ter um conhecido que serviu aí no Rio e foi paraquedista. Também tem os paraquedistas famosos, né? Se o Santos foi paraquedista, se você pesquisar aí, tem um monte de paraquedista aí, né? Mas eu vi umas imagens do curso de montanha também. Vocês filmaram isso ou não? Então, não é o curso. A gente filmou o estágio. Porque o cadete no primeiro ano, né? No curso básico da AMAN. Na AMAN, todo ano tem uma instrução especial, né? A SIESP, a Sessão de Instrução Especial. No primeiro ano é montanha. No segundo ano é guerra na selva. No terceiro ano são as patrulhas de longo alcance. E no quarto ano é contra forças irregulares, né? Que envolve a garantia da lei da ordem. Então, para você ver como eles vão progressivamente se tornando mais complexos, né? O estágio de montanha é um dos pontos auges do filme. Para quem eu já mostrei a cena, as pessoas ficam loucas porque é muito bonito. O parque do Itatiaia foi logo no começo das gravações. O frio estava a menos sete graus. O riozinho estava congelando. De manhã era praticamente nevava. E a gente acompanhou durante cinco dias esses cadetes. desde o momento que eles chegam à noite, à madrugada, até o momento que eles chegam lá no topo das Agulhas Negras, fazem a oração da montanha lá no alto. É muito emocionante esse momento, cara. É inesquecível. E depois descem e fazem o batismo no rio, nesse friozão. O batismo é pesado. Gabriel, você tem o plano, acho que, de vender isso aí, né? Como é que, em que pé você está isso aí já? Quer dizer, você está finalizando ainda o doc, mas já planeja vender, divulgar, correr festivais. Como é que está? Sim, a gente apresentou, por acaso, essa cena da montanha para uma pessoa da Netflix Latin America, que ele gostou bastante e pediu para ver o filme pronto. Então, a gente teve essa abertura. Então, assim que o filme estiver pronto, eu vou mostrar para essa mesma pessoa. Mas, independente de qual streaming que vai passar, a gente vai mostrar nos festivais. Eu tenho muito interesse em rodar os festivais. Mas o objetivo final é que o máximo de pessoas possa ver esse filme. A gente quer mostrar para o Brasil um pouco dessa cultura que você falou do espírito de corpo, que é um termo pouco conhecido, e muito relevante para um país, que a gente até usa agora como slogan do filme. Fábio, você quer levantar alguma questão aí? Fábio? Sim, sim. Então, você falou logo no começo que a ideia era humanizar os soldados, ou humanizar o exército. pelas cenas que eu vi no teaser, você gravou somente ali dentro, ou você fez alguma coisa fora da academia, tentando ver a vida de cada personagem, ou só foi através dos relatos deles? Como é que foi feito esse processo de humanização dos personagens? Então, a gente quis ficar totalmente lá dentro. Eu não quis que, desde o início, foi muito importante que esse filme não fosse um filme social, que fosse um filme de imersão nesse novo universo. Porque também, pensando no espectador, era interessante que o espectador entrasse totalmente num universo que ele não conhece. e que é o que acontece com o cadete. Na Amã, é internato. Então, acho que no primeiro ano, o cara nem sai no fim de semana, ele fica o tempo todo na academia. E é isso que faz essa imersão, que faz esse mergulho se tornar profundo para os cadetes e para o espectador ao mesmo tempo. Então, a gente tem os familiares entrando na Amã durante as formaturas. Tem a formatura do primeiro ano, a formatura do quarto ano. As famílias aparecem lá, abraçam seus filhos. Aí você vê a mãe, você vê a irmã, a namorada dos cadetes. Mas a humanização, ela independe do que acontece do lado de fora ou até mesmo das famílias. Você vê... É um filme de observação. Eles chamam de Veritar. O cinema Veritar, onde você consegue ser uma mosquinha na parede e ver tudo o que está acontecendo. desde o cadete tremendo dentro da água, tomando bronca do tenente, até o momento que eles comemoram uma vitória, que eles se sentem derrotados. Todos esses momentos são mostrados. E eu acho que as nuances da humanidade estão nisso. O cadete que cria coragem para saltar do helicóptero. E isso tudo é de observação. É um filme que não é muito didático, que vai ficar explicando o que é tudo. Mas se você prestar atenção, você vai ver o cadete que está com medo de saltar, o outro que está vibrando porque foi destaque de um exercício, o outro que passou mal e precisou da ajuda do amigo que carregou ele nas costas. Então, a humanidade está no detalhe. A dor que o cadete está sentindo no pé, então ele tem que tirar a bota para fazer a manutenção, que é passar talco no pé, lubrificar. Então, realmente, é um filme bem cru nesse sentido. É bem no detalhe mesmo. Certo. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Eu não vi muitas coisas... Eu vi muita ação. Como você falou, você estava ali captando o que estava acontecendo. Eu não vi muitos relatos das pessoas falando com a câmera, tipo uma entrevista. Isso não vai ter no seu filme. Não é essa a ideia, a abordagem. É, a gente quase não tem talking heads. Um ou outro tem, porque irresistíveis, quando era muito bom o relato, a gente colocou. Certo. Mas, no geral, quando tem algum tipo de voz, essa voz entra em off, até porque as imagens são estonteantes. Sim, são poderosas. A fotografia é muito bonita. Nossa, é impressionante. Realmente, é impressionante a qualidade. Eu vou fazer uma outra pergunta. Agora vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa. Fique à vontade. O que você acha do viés político de lançar um filme desse nessa época? Eu já vi, logo no começo você falou, que o Exército estava interessado em humanizar, trazer essa coisa de união. Tem esse lado que é muito legal. Mas e o outro lado? Eu quero dizer da parte política, no momento que a gente está vivendo. não quero saber a sua opinião, mas o que você acha? Você tem medo em relação de como podem ver o seu filme? Não? Você fica apreensível em relação a isso? Olha, eu já tive no começo do projeto. Hoje em dia, eu não tenho nenhum medo, porque eu tenho total confiança no que eu vi lá dentro. E a gente teve acesso irrestrito. Eles não esconderam absolutamente nada das nossas câmeras. A gente foi muito bem recebido por todos eles. Olha, eu já trabalhei em várias áreas. Trabalhei com publicidade, cinema, design, arte. Eu nunca fui tão bem recebido por um grupo quanto esse grupo. E tanto orgulho que eles têm em mostrar o trabalho que eles fazem. E quão pouco prestigiados eles são na nossa sociedade, comparado a qualquer outro exército, como nos Estados Unidos, ou mesmo na França e na Alemanha, e na Inglaterra, que o exército são heróis. E as pessoas costumam dizer obrigado pelo seu serviço. isso pouco é dito aqui no Brasil. Então, assim, hoje em dia, eu vejo... No começo do projeto, uma coisa que encorajou muito a gente a fazer, a botar dinheiro nosso, que é todo financiado no nosso bolso, foi... A gente fez uma pesquisa de mercado. Uma empresa chamada Consumoteca, que são nossos amigos, nossos parceiros, eles fizeram uma pesquisa de mercado no Brasil inteiro para testar a aceitação desse filme através do promo que a gente fez em 2014. E a gente teve 7% de rejeição. Eu tenho essa pesquisa, posso até disponibilizar. Isso me encorajou muito, me mostrou que essa percepção que a gente tem aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, talvez em São Paulo, nos lugares com mais... As pessoas mais ligadas à cultura tem uma rejeição maior do que o restante do Brasil, das pessoas, entre aspas, comuns, né? Que tem uma aceitação absurda. É a instituição brasileira mais... Com maior aceitação, né? Então, eu... Tudo bem, talvez algumas pessoas ligadas à cultura tenham algum tipo de rejeição, mas acho que o público, em geral, está carente de ver o seu exército e tem muita curiosidade, né? Sim, eu concordo com você. Eu acho que no interior, em cidades pequenas, o exército passa a ser um modo de vida, né? Porque, às vezes, é um escape para muitas pessoas que precisam sobreviver e acabam se alistando, né? E tem aquela ideia de seguir naquela carreira. Diferente de um grande centro urbano, que eu acho que isso se dispersa muito, fica uma parcela muito pequena, mas no interior, eu acho que isso é muito mais presente, né? Do que aqui para a gente. Essa é a impressão que eu tenho. Da minha vivência. É, você está falando do cara que quer servir, mas além do cara que quer servir, a dona de casa que está ali vê um militar passando e convive com eles nas fronteiras, nos rincões do Brasil, como eles costumam dizer, essas pessoas têm o exército como a única presença do Estado em alguns lugares do Brasil. Você imagina que um tenente recém-formado na AMAN, de 25 anos, ele é... Ele acaba se tornando o cara que ensina higiene pessoal, ele acaba sendo o psicólogo, ele acaba sendo o pai de muitos desses soldados ou até da comunidade ao redor do quartel que não tem, são carentes da presença do Estado, né? Então, o que me deixa seguro é que os valores que são imputados na cabeça do cadete, na AMAN, que é verdade, probidade, responsabilidade, lealdade, eles são disseminados nesses soldados que estão ali buscando como você mesmo colocou um caminho para a vida deles, né? Então, assim, eu acho que nesse caso a verdade fala mais alto, sabe? e eu não tenho mais medo dessa rejeição. Não tenho medo. A pesquisa que você fez foi excelente, você foi atrás, você tratou isso como um... É, um produto. Um produto. Não, mas tem que ser, né? Você está investindo o seu dinheiro, tem que ser. Você fez a coisa mais correta que teria que fazer, você fez uma pesquisa e foi ver, olha, tem demanda? Tem, né? Interessante, interessante. Bem legal a sua forma profissional de ver isso. Eu gostei, achei bem legal. Eu acho que entra também aí para o Gabriel, acho que pouco se sabe o que acontece do Muro do Quartel para dentro, né? Teve a novela aí, mas a novela, que eu não vi também, mas a novela provavelmente romantiza muita coisa, foge um pouquinho do que realmente é. Acho que com o DOC dá para ter uma noção melhor de como é a escola da liderança do quartel, do exército. Isso. E a gente focou muito, vocês viram muita ação no teaser, porque, de fato, a gente ouviu relatos tanto do mais moderno dos cadetes do primeiro ano quanto dos coronéis antigos, que esses laços de amizade, essa camaradagem, ela se dá no campo. ela se dá do momento que você está exausto e o teu amigo que carrega a sua mochila, do momento que você está com energia sobrando e você vai ser o cara que vai liderar o seu Pelops, né? Então, a gente focou muito nesses exercícios de campo também, porque não é à toa que tem tantos filmes americanos, europeus, sobre exército. é porque, de fato, a atividade militar, ela acaba evidenciando características humanas muito latentes, né? Medo, a coragem, a exaustão. O militar, ele é testado nessas condições extremas para ele se conhecer. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? A gente acha que, vendo o filme, que o sargento, o tenente, querem bagunçar com o soldado e o cadete, mas, na verdade, eles estão colocando o cadete numa situação de estresse, de esforço extenuante, de degradação, para que, depois de tanta degradação, ele consiga tomar uma decisão. Entenda como é que o corpo dele funciona nessas condições, porque é isso que ele vai enfrentar na tropa e na vida real, né? Por isso que a gente focou muito na ação, porque a parte acadêmica da mão é como uma faculdade normal, é uma sala de aula com o professor. A gente até filmou um pouco isso, mas é pouco cinematográfico, né? Uma sala de aula, né? Então, tem lá algumas cenas de sala de aula realmente para mostrar que tem, mas, na verdade, a magia mesmo acontece, então. Como é que você explica o jargão vibrando para quem não... Como é que você aprendeu o que significa vibrando dentro do exército? Cara, vendo, né? Eu acho que somos testemunhas, né? Eu e minha equipe somos testemunhas dessas atividades. A gente percebe o momento que a energia dele está baixa, vibrando baixo, e quando está vibrando alto. É muito claro quando no começo está todo mundo buscando o menor esforço e o conforto, né? Mas, ao longo da atividade, eles são forçados a se esforçar, a se unir e vibrar. E quando a coisa dá certo, aí os caras ficam vibrando alto, né? Eu não sei explicar, cara. É realmente o sentido da palavra vibração, né? Parece que o cara está tremendo, né? Eu acho que as pessoas, o civil, vê isso muito no futebol, na torcida, no esporte, né? É engraçado porque a atividade militar em muitos momentos parece o esporte, né? O esporte, ele também te coloca nessas situações de estresse e degradação, né? E quando o cara faz um gol, quando o cara atinge o objetivo, completa uma corrida, ele vibra, né? É, está aí uma analogia boa, né? A torcida está vibrando, aí dá para o possível o Paizão entender o que é o jargão vibrando dentro do quartel. Mais ou menos isso. Tem mais perguntas? Fala aí, fala aí, Gabriel. Diga, diga. Não, eu não entendi até agora se é um longa-metragem, se é o média, isso não chegou, ou vocês não chegaram ainda no... Sim, não, é um longa-metragem, eu não sei dizer ainda exatamente qual a duração, mas vai ser mais de uma hora, né? Provavelmente uma hora e meia, eu estou achando, cara, sei lá, alguma coisa próxima de uns 100 minutos, porque eu estou testando, né? Com as minhas pequenas audiências aqui de amigos, eu estou testando e, inclusive, eu apresentei uma hora, 50 minutos do filme em blocos, né? Lá na... Para os cadetes da mãe, eles vibraram muito. Para usar a vibração. E mostrei também na escola preparatória de cadetes do exército, que se mencionou lá em Campinas, eles também vibraram muito. Eles estão... Imagina, os caras viram isso agora em dezembro, sendo que eles vão ingressar na mãe em breve, né? Então, para eles, era o público mais interessado possível, né? Então, a duração... É uma longa-metragem, eu acho que... Eu tenho mais interesse nesse formato de longa-metragem, acho que fica sem barriga, mais emocionante, mas é uma escolha minha pessoal totalmente arbitrária, sabe? Não tem nada mercadológico para decidir isso. Inclusive, mercadologicamente, acho que é mais lucrativo fazer série. É. Teoricamente, sim. Estamos no momento das séries. É, mas eu acho que essa história... Eu gosto ainda desse formato de você sentar em uma hora e meia, você sai de lá vibrando e sabendo uma coisa que você não sabia antes. Eu estou apostando nisso porque realmente é uma coisa que eu pessoalmente gosto, mas eu não fiz pesquisa em relação a isso, não. Acho que você está falando meio que do cinema, né? Acho que ainda temos essa coisa do cinema, de sentar, ir num lugar, às vezes, com mais pessoas, sentar ali numa sala confortável, projetada para isso e assistir alguma coisa ali, né? É, eu acho que também, assim, a vida na mãe é tão intensa, você imagina, cara, o cadete, o Marechal José Pessoa, que foi o cara que idealizou as agulhas negras, ele queria que o cadete não tivesse tempo livre. Então, assim, eles emendam uma atividade e na outra, na outra, eles têm, sei lá, uma hora para estudo de dever de casa, a luz apaga, acho que às 10 da noite, 15 para 5, acho, está tocando já a corneta para eles levantarem, aí tem sala de aula, atividade de campo, café da manhã, eles passam pelo pernoite, que é uma, para ver se o cabelo está cortado, se o uniforme está certinho, a bota está ilustrada, enfim, os caras não param e eu queria que o filme tivesse esse mesmo ritmo, sabe? Fosse um filme que te deixa, eu quero que você fique cansado depois de ver o filme. É interessante, é uma forma de ver. É legal, é legal. E deixa eu fazer só uma outra pergunta, você planeja, é que assim, você falou da Netflix, a ideia, a impressão que você deu, assim, você quer rodar pelos festivais, mas quer já passar direto para a TV, existe algum plano de você, de repente, mostrar para alguma distribuidora? Não? Como é que é isso? Existe, com a história do Covid, tem que ver como é que vai ser, eu não sei. Ninguém sabe como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Isso é um sonho, assim, o ideal, assim, você me perguntar, o ideal seria isso, rodar os cinemas nos rincões do Brasil, nos lugares mais longe possível, assim, para as pessoas conseguirem ver e depois ir para o streaming. Esse é o ideal mesmo. Seria lindo, é um filme muito cinematográfico, muito propício para a tela grande, né? Imagina, você, cara, tem cena dentro do avião, cara, conseguir entrar dentro do avião para filmar os paraquedistas saltando, vendo o helicóptero fazendo salto na água, no alto da montanha, junto com os cadetes dentro de uma nuvem, você vai andar em blindado, salto a cavalo, é tanta coisa grandiosa que merece uma tela grande, isso aí seria ótimo, né? Mas enquanto o filme não está totalmente editado, eu não estou procurando ainda as distribuidoras, mas com certeza a gente já vai ter um papo, né? Certo, legal, legal. Dá para exibir nos quartéis também, não posso? Nos soldadinhos também, né? Uma coisa que eu pensei aqui que poderia ser um compositivo para o seu filme é que tem muita gente que não sabe o que se passa dentro do quartel, mas também tem muito cara que sabe que passou, né? pelo menos ali obrigado ou não, ele passou ali uns meses, um ano dentro de um quartel, pelo serviço militar obrigatório, tem muitos homens aí que já passaram pelo quartel e tem lembranças boas ou ruins, acho que ele não vai querer ver o seu filme. É, olha só, fiz uma conta, você tem quase 400 mil militares na ativa, acho que são 376 mil, incluindo marinha e aeronáutica, você tem aproximadamente um milhão e meio de reservistas remunerados, né? E você tem todo ano 45 mil jovens querendo entrar na AMAN, fazendo prova, né? Sem falar dos reservistas não remunerados desse cara que serviu durante um ano só. Então, realmente tem muita gente e são famílias também, né? Muita gente interessada em conhecer essa história, né? Eu coloquei no Instagram, essa história tem que ser contada, porque é o nosso exército, é o Brasil, é a nossa cultura, tem muita coisa folclórica lá dentro, o que eles chamam de mística, que é uma palavra que eu jamais imaginei que eu ia ouvir dentro do exército, mística, a mística do paraquedista, a mística do guerra na selva, né? Cada arma, como a gente falou, as especializações têm sua mística, e tudo isso tem muito valor cultural. Por exemplo, a sessão de instrução especial, o símbolo deles é o saci-pererê. Você sabia disso? Não, não sabia. Cara, é o saci-pererê, o símbolo do guerra na selva, é uma onça, que é um animal que só tem no Brasil, né? Então, esses são alguns exemplos de tanta coisa rara, diferente, que a maioria do brasileiro não conhece, né? Eu acho que tem um valor cultural muito grande. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Desses 44 mil que tentam entrar, quantos entram? Aproximadamente 450. Tá, é bem pouco. Você acha que a AMAN é a elite, é o topo ali dos, não vou dizer, não sei, posso falar dos quartéis, o sonho de consumo dos quartéis, ou não? A AMAN, eles costumam dizer que a AMAN é a joia da coroa, porque como lá é o lugar onde são formados os oficiais, os líderes do exército brasileiro, os valores saem de lá, esses principais valores, e muitos desses exercícios de campo que a gente mencionou, eles são feitos para trabalhar uma coisa que eu também nunca imaginei ouvir lá dentro, que é os atributos da área afetiva, que envolvem coragem, que envolvem camaradagem, espírito de corpo, é quando o cadete entende que ele depende do outro para conseguir o objetivo, que ele entende que ele não é o super-homem, e isso é trabalhado lá. Só que uma vez que o cadete sai de lá, às vezes, alguns deles conseguem sair com cursos de guerra na selva e de paraquidista, mas depois de lá, eles podem fazer outros cursos, como comandos, forças especiais, Caatinga, Pantanal, alguns cursos de aeromóvel e vários outros que também eu nem sei, mas assim, o cara, o militar, ele vai se especializando uma vez que ele sai da armada, então, quando você pega um major, um tenente coronel, ele já tem vários cursos desses, aí sim, ele pode se tornar um militar, como você falou, de elite, né? Certo. Eu acho que, para ficar mais claro para o Fábio, a AMAN é do Exército, aí você tem a AFA, que é da Aeronáutica, que é mais parecido, um ano treinando, quatro lá na AFA, que o cara pode sair piloto da Aeronáutica, e também tem a da Marinha, que se eu não me engano é a Escola Naval, que é no Rio de Janeiro, que aí sai a liderança da Marinha. acho que não tem uma, depende da cabeça da pessoa, se ele quer ser um militar terrestre, ele vai para o Exército, para a AMAN, esse é o alvo dele, se o cara querer pilotar um caça, alguma coisa assim, ele vai para a AFA, se ele quer comandar um navio, aí ele vai para a Escola Naval. Não, não, eu entendi essa parte, eu fiquei em dúvida, só assim, será, os outros quartéis não vão ser iguais a lá, eu imagino, que lá talvez tenha a maior verba, não sei, não sei como que é a divisão dessas coisas, mas eu imagino que ali... É, por exemplo, você tem a ESA, a ESA é a Escola de Sargentos, a diferença entre um oficial, um tenente e um sargento, é que o oficial, ele passa por um processo de formação, esses quatro anos, que faz com que ele ele é especializado em planejar, ele vai criar os planejamentos, e o sargento, ele é adestrado para executar, essa é a diferença, é como você comparar, mais uma vez, aquela analogia que você trouxe para o cinema, é como se o oficial fosse o diretor e o seu sargento é o diretor de fotografia, é um chefe de departamento, é mais ou menos essa relação, então você, quem planeja o set, quem planeja a cena, ele é o diretor, mas o diretor de fotografia é muito casca-grossa, e os sargentos são muito casca-grossa, os caras sabem muito, só que eles acabam se tornando especialistas em alguma coisa, então o oficial, formado na AMAN, ele é um generalista que sabe executar todas as coisas, ele sabe dar um tiro de albuzeiro, ele sabe fazer as coisas todas, mas ele não é um especialista em execução, então por exemplo, muitos deles tem curso de caçador, que a gente conhece como sniper, ele faz o curso, mas numa operação real, o sniper vai ser um cabo, um sargento, um cara especializado nessa atividade, então o que muda é esse grau de especialização versus planejamento. Entendi, entendi, é isso para quem nunca frequentou, nem leu, fica, não vou dizer que é difícil de entender, mas é que a gente não imagina. para mim é uma coisa assim, eu não sei nada, eu só fui lá, apresentei o meu, nem lembro o que era que eu tinha apresentado lá, ah isso, falei, estou fazendo medicina, me deixo em paz, não quero ir para lugar nenhum. mas eu achei, eu achei que vocês fossem me perguntar o tamanho da equipe, essas coisas, já que você levantou a bola aí, então manda aí, como é que era a sua equipe, qual o tamanho da sua equipe. Porque quem vê o, eu acho engraçado porque quem vê o teaser acha que a gente estava com uma estrutura absurda, maior galera, equipe grande, não era, a equipe que a gente mais usou talvez tenha sido a equipe de quatro homens, eu como câmera, um segundo câmera, o técnico de som e o meu assistente que também fazia parte de produção, e algumas das vezes era só eu e meu assistente, então a equipe variava de dois, quatro, nos eventos muito grandes a gente tinha uma terceira câmera, então acabavam sendo seis pessoas, e duas ou três diárias a gente usou uma equipe de drone que também eram mais três pessoas, mas normalmente, cara, eram dois ou quatro caras só. Bem, bem enxuto mesmo. E tinha algum roteiro, um roteiro pré-programado, não, e vocês iam, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vocês já sabiam o que ia rolar na instrução, alguma coisa assim, ou só ia gravando? Cara, excelente pergunta, né? A gente, tudo lá já tem um roteiro, né? As instruções todas são roteirizadas por eles, né? E quando eu falo roteirizado, é roteirizado mesmo, por exemplo, nesses exercícios do quarto ano de garantia da lei da ordem, inclusive tem soldados com figurinos de traficantes, e etc., atuando como força oponente, como inimigo. É como se fosse uma encenação mesmo, né? Então, o cadente entra com a fração dele, né? Numa, pra fazer um, um, como se fosse que estivesse entrando numa comunidade, e vão ter esses traficantes atirando contra eles, e eles têm que reagir a isso, óbvio, né? Estar usando o paintball, o tiro de festim, mas isso tudo já era meio que roteirizado pelo curso, e a gente, com o tempo, aprendeu que a gente tinha bater um papo com o comandante, entender o que ia acontecer, e a gente interagia com o que rolava. A nossa sorte é que tudo acontece várias vezes, né? Isso foi sensacional pra decupagem do filme, né? Porque se na primeira vez você não pegou direito o determinado ângulo, na segunda vez... Primeira, segunda, terceiro take. Total. Não, foi muito engraçado. Era exatamente isso, porque aí eu falava, pô, depois que eu entendi isso, eu falava, cara, vou fazer o plano aberto primeiro, aí fazer o plano aberto, tem. Os caras vão fazer de novo? Muda a lente, bota o 85, aí tem. Aí, ah, vamos fazer de macro, pertinho, aí tem. Então o filme ficou muito bem decupado por conta dessa repetição deles, né? Eles estão todos vestidos iguais, todos parecidos. cara, mas é exatamente isso, se você for chato e procurar erro de continuidade, vai ver um monte. tem mais perguntas, Fábio? Vou dar um prosseguimento. Eu tinha mais uma, deixa eu só pensar aqui, você fala no número de produção, essas coisas, era alguma coisa, ah, mas não, ah, sim, e aconteceu algum acidente ou com vocês, ou alguma coisa que vocês pegaram, e sei lá. cara, graças a Deus, não. Acho que a coisa, a pior coisa que aconteceu foi carrapato mesmo, cara. Carrapato, cara, não, mas assim, a gente fez atividades muito perigosas, só que as equipes de instrução são, eles são muito, muito organizados e sempre prezando pela nossa segurança. Porque, pô, é blindado, é tiro real, estar dentro de um avião, dentro de um helicóptero, a atividade militar é extremamente perigosa, não tem como, como negar isso. Mas assim, no Guerra na Selva, eu tomei uma picada de vespa no rosto, nada demais. É na, na, e é engraçado que a gente fez os, 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 os treinamentos, é, é pasto, né? É pasto que, quando não tem treinamento, tem vaca, então é muito carrapato. Então assim, a noite, na madrugada, a gente ficava na, no acampamento, um tirando o carrapato do outro. Igual os cadetes. É, velho. Legal, acho que foi legal. Acho que, ah, falta você falar, né, Felipe? dicas, blá blá blá. Ah, deixa eu fazer só uma pergunta, só uma pergunta. No, no IMDB, eu achei o seu nome numa propaganda da Tim. Caramba, você é, né? É, é você, é você mesmo com, eu não lembro o nome do canal. Deixa eu emendar, emendar a pergunta, eu achei no longa, no longa também, alguma coisa do futebol, Rio futebol, alguma coisa assim. É você mesmo? Ah, caramba, vocês são detetives, cara. Cara, eu fui ator, né, cara, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, e eu fiz um longa metragemata chamada Show de Bola, de um diretor alemão, eu era o irmão do... Eu era o irmão do... Eu era o irmão do Thiago Martins, aquele ator. Eu também vi o seu nome nesse filme, mas eu falei, acho que não é não, acho que esse som de bola é daquele filme argentino, dos bonequinhos do... Como que é o nome? Ah, nem lembro, aquele joguinho lá de rodar. Eu não sabia que tinha publicidade na... Tô vendo aqui o... Tinha, não sabia que tinha publicidade na MDB, Nem eu, eu dei um susto, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, ué, que coisa louca, mas é você mesmo. Sim, sim. Sim, sim, então tá. Agora eu dou um prosseguimento aqui no programa, só pra gente caminhar pro final. Gabriel, você tem alguns projetos futuros aí? Você pensa em fazer docs sobre a ESA, AFA, Escola Naval? Ou você tem projetos de ficção que você citou, acho que lá no comecinho? Como é que estão? Claro, você tá terminando esse, mas já tem algumas coisas na gaveta aí? Tem, cara, eu tenho muito interesse em fazer um projeto de ficção científica com os guerreiros de selva, lá na Amazônia. Legal. Já tem... Pode falar uma sinopse assim? Como é que você pensa? Ah, é segredo ainda, tá. Beleza, beleza, beleza. Tá muito incipiente ainda, mas eu tenho muita vontade de fazer isso, acho que é muita, muita, muita mística lá envolvida, então... Então, legal. Tem cada história, cada lenda que a gente ouviu lá, é muito interessante, esse folclore brasileiro que o próprio brasileiro não conhece. Então, me interessa, me interessou muito, assim, eu gostei desse universo militar, achei muito, muito humano e cinematográfico, né? Quais, aqui no finalzinho, a gente faz essa pergunta com os nossos entrevistados, quais dicas você daria para a galera que está começando no cinema, nesse caso também a galera que está pensando aí em entrar na ESA, na AMAN também, não, brincadeira, só o cinema mesmo. Cara, para o cinema, a minha dica é realmente, é meio manjada, já ouvi muita gente dando essa dica, mas é a verdade, é fazer com o que tem, faz o filme com o que tem. Tem uma fotógrafa que costuma fotografar o exército também, chama Paula Mariani, ela, ela costuma dizer que não é preciso muito para fazer muito, e ela fez toda uma série de fotografias militares com uma câmera super simples, as fotos são lindas, estão fazendo maior sucesso, está expondo em vários lugares, então, não é só porque você tem um celular ou uma câmera ruim que você não vai fazer seu filme. Eu acho também que vale a pena começar com filmes pequenos, sabe, filmes de dois minutos, três minutos, qualquer que seja o formato, e aos pouquinhos fazendo projetos maiores, né, esse projeto que eu estou fazendo é gigante, né, então, até para mim, que eu já estou com uma certa experiência acaba sendo é igual você manobrar, comparar manobrar um caminhão e uma motoca, né, tem um diretor que eu gosto que é o Michael Mann, que faz longa-metragem, fez o Fogo Contra Fogo, Miami Vice, e ele que fala isso, ele fala que dirigir um longa-metragem é um caminhão, dirigir um comercial de TV é pilotar uma motocicleta, então, eu acho que tem que começar com a bicicletinha nele, sabe, e começar de pouquinho com o que tem e aos poucos ir crescendo. Começa com stories, né, com 15 segundos depois vai evoluindo. É, cara, exatamente, até uma piada, uma piada é a forma mais sucinta de roteiro, de dramaturgia, né, foi isso aí, acho que acabamos por perguntas hoje, Gabriel, muito obrigado aí por atender o nosso convite, sucesso aí para o seu projeto. Eu te agradeço, pessoal. As portas do apartamento 406 estão sempre abertas aí, volto quando estiver pronto, quando tiver outro projeto, só mandar uma mensagem para a gente que a gente grava outro podcast ou alguma coisa desse tipo. Quer deixar um recadinho final, Gabriel? Cara, eu queria mandar um abraço para a minha equipe, cara, todo mundo muito parceiro, eu canso de falar para eles, né, meu primeiro assistente que é o Thiago Lopes, meu técnico de som que é o Henrique, o apelido dele é Milico, e o Rudá Capriles que foi câmera também e o Boni que é meu parceirão também câmera do filme e meu grande amigo Breno Moreira que fez câmera também em algumas ocasiões e o pessoal do Peixe Voador que fez o nosso drone e nossas câmeras subaquáticas. Então, eu queria mandar um abraço para essa rapaziada aí que estavam sempre dispostos e felizes de estar nesse projeto. Isso aí. De novo, agradecendo aí mais uma vez, eu vou mandar para o grupo dos veteranos lá do Zap para os meus camaradas nessa entrevista, no Instagram também do projeto, quando estiver pronto também mando para eles. É isso aí, falou, valeu! Obrigado, pessoal! Tchau, tchau! Valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!